E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa 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 Acredita, irmão Estranho lá, irmão Vai no pé Vai no pé Vai no pé É Vai no pé Vai No pé A Espai, irmão É Por segundo Vai no pé Vai no pé Tinha Vai no pé Cai fora Meriano, consegue á bits de boca. Vamos pôr com giro pro balé. Esquece o bote? É maior. Meriano, vamos á vários baratos dele. Fala com embaixo aqui. Vai, vai no chutebol de terra, aqui no chutebol de terra. Vai aqui. Vai pela keg. apparir primeiro, as festasbearilho dormindo a eachote. Vai perto... Vamos pé, cam Відhet Cold. E aí, cara, voltado, eu vou perder essa posição, para eu sair só pegando, hein? Qual é o senhor? Bola, Bola. E aí, a Jogos, Aê, a Jogos. A Jogos, Aê, a Jogos, Aê. É o que você está fazendo? É o que você está fazendo? Vai, 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 vai! Vex, 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 vex! Vex, vex! Vex, vex! Vex, vex! Vex! Vex, vex! Vex, vex! Vex! Mais força, que mal era praia, caraca! É, 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 é!